Bonjour, aqui é o Luciano do programa francês online, eu estou aqui no trocadeiro, eu estou aqui numa barraca... Quer levantar o nome? Alain. Aqui eu estou na barraca do Alain, ele é francês e espanhol, tem dupla nacionalidade. Faz 40 anos que vem de família essa aqui. Eu vou mostrar aqui qual que é... Voila, é o souvenir de Paris. Celepreuse important, é o mais importante aqui do trocadeiro. Então se você quiser comprar o seu souvenir aqui, eu vou perguntar pra ele agora qual que é a recordação mais que o pessoal mais compra. Alors, quels são os souvenirs que você achete aqui? Você pode acheter, temos textil, temos gadgets, temos porte-clés, de Averroes. E também temos tiquets open tours, para fazer tours de Paris. Com o bus e o bateau. D'accord. Os turistas, o que eles achetam o mais aqui, a quantidade? Em geral, os brasileiros achetam muito o textil, o t-shirt, camisetas. D'accord. Camisetas, tá vendo? É por assim que os brasileiros compram muito camisetas, em geral. E em geral, não só para os brasileiros, mas para os outros também. Em geral, nós vendemos de tudo e a torre Eiffel. Como nós estamos em frente da torre Eiffel, nós vendemos muito de torre Eiffel. D'accord. Então, eu gostaria de te dar um mensagem para os brasileiros? Bom dia e bem-vindos à Paris. E vocês serem sempre bem-vindos aqui. Obrigado, Alan. Muito obrigado. Boa noite. Tchau. É isso, eu estou aqui em Paris, mais um ao vivo aqui para você. Para mostrar, ele tem uma loja de souvenirs. É aqui no trocadeiro mesmo. E essa loja, até o nome fala Souvenir. Eu já expliquei no outro vídeo aqui, no outro vídeo, que Souvenir é nada mais que lembrança. A gente compra Souvenir brasileiro no Brasil também. Então, se você... Aqui eu falei com o Alan. E eu já tinha falado com ele antes. A gente fez uma pequena amizade ali, rapidinho mesmo. Porque ele se entende muito com o brasileiro. Que tem um funcionário dele que é brasileiro. Que trabalha aqui com ele. E tem dupla nacionalidade também. Brasileiro, francês. Mas foi... Viveu sempre no Brasil. E ele falou assim, ah, é domagem. Que pena que o brasileiro não está aqui agora. Ele só chega mais tarde. E aí eu conversei um pouco com ele antes. Porque não é qualquer um que deixa filmar aqui. Depois dos problemas que teve na França. Principalmente Paris. Mas ele... Cartão de entrada. Foi o que eu estava com a minha filha no colo. Então, aí isso abre realmente para... Para poder... Abre um sorriso, inclusive. Então, é isso. Minha esposa está ali. Você tem muitas lembranças. Muitas recordações. Não somente de fotos. Fotos, hoje em dia, é interessante. Porque antigamente você tirava foto. Você revelava. Você imprimia. Hoje em dia você... Raramente você recorda as fotos que você tirou. Eu tiro isso por base. Por mim e por muita gente que eu convivo junto. Que raramente eles veem as fotos que eles tiram há algum tempo atrás. Quando você... Antigamente quando você tinha um álbum de foto impressa. Você... Sempre que tinha alguém na sua casa. Você mostrava fotos. As pessoas se... Trocavam informações da época em que você viveu. Aquela... Aquela... Aquele momento. Aqui tem uma mocinha brasileira de cor de rosa andando aqui no chão. É... Ali está o... O ônibus de turista. Depois eu vou explicar... Ah tá. Ele falou assim que vende também. Deixa eu perguntar para ele quanto custa o bilhete... O bilhete do ônibus de turismo. Aquele ônibus cortado. Esse aqui que está passando aqui agora. Eu vou só perguntar para ele. Quanto custa o bilhete que custa? Encore uma pequena questão lá. Para os tours no bus. Quanto custa e por quantos dias? Tem de opções diferentes? Tem de opções. Tem de 1 dia, 2 dias e 3 dias. E depois tem de ir com o bateu, com o rosto. Tem de museu, com o Louvre, com o Picasso. Depende. O preço? Tem de 33 euros a 50 euros. 33 euros a 50 euros. E depende. Às vezes é de 1 dia, 2, 3 dias. E tem também junto com o barco. O bateu rosto, certo? Sim. D'accord. E depois o departamento é sempre aqui ou é de vários lugares? O departamento é sempre aqui. Depois tem de estacionamento para o Paris. O principal é aqui. Tem de descendo, montando, é de várias vezes. Tem de fazer o que a gente quer. Tem de 4 colinas. D'accord. Tem de 4 tours. Tem de preços diferentes ou não. Tem de preços até 11 anos. Tem de preços até 11 anos de idade. E depois tem de 17 euros ou por 2 dias? Por 2 dias, para os adultos. D'accord. Obrigado. A mais tarde. A mais tarde. Para adultos é 17 euros. Para 2 dias. Você desce em quantas estações você quiser. As estações estão paradas. Para crianças até 11 anos, não pagam. Interessante. Bacana isso também. Então você sobe no ônibus. Vai passear. Desce em cada estação. Você pode ir fazendo a Via Sacra, que a gente fala. Vai fazendo a Via Sacra. E descendo em cada estação. Com seu filho, com a sua esposa, com seu namorado, seu namorado. Sozinho, com a família. Enfim. Paris tem muitas opções. E continua. Continua sensacional. E o preço não é tão caro não. Tá jóia? Então é isso. Mais uma vez estou aqui com vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.